Eu acho que ele não entendeu o fio. Por que que ele tirou o fio? Eu não entendi. Eu entendi. Ele considera o fio que é forte, né? Acho que você errou muito. Que você ia no paredão com ele. Podia ser bom pra ele, entendeu? Entendi. Fica um menino do coração bom. Gente, mas ele podia ter saído...